A decisão mais importante dessa semana veio da ONU, das Nações Unidas. O Comitê de Direitos Humanos, uma espécie de corte internacional da ONU, considerou que a Lava Jato, a Operação Brasileira, violou os direitos do ex-presidente Lula. Em vários pontos. Citaram especificamente na decisão da ONU. Aquela condução coercitiva. Lembram quando Lula foi tirado de casa e levado para o aeroporto de Congonhas? Ele nunca tinha se negado a prestar depoimento. Fizeram um espetáculo com a polícia para parecer que ele era um bandido que estava sendo preso e tal. Então, ali na condução coercitiva, o Comitê da ONU considerou que aquilo atacou o direito à liberdade de Lula. Na quebra de sigilo telefônico da família dele, foram reveladas, liberadas para publicação pelo juiz Sérgio Moro, conversas da dona Marisa, da primeira-dama, com a família, que não tinham nada a ver com investigação, nada a ver com Lava Jato, só para expor a família. Ali também se entendeu que foi atacado o direito à privacidade de Lula e de sua família. E o veto à candidatura em 2018? O veto promovido pelo Supremo Tribunal Federal, com pressão militar, a ONU considerou que foram atacados os direitos políticos do ex-presidente, além de todo o processo em suma ter sido uma fraude jurídica e processual. Isso tudo foi explicado pelos advogados do ex-presidente Cristiano Zanin e Valesca Martins. Estamos aqui hoje para anunciar que recebemos do Comitê de Direitos Humanos da ONU a decisão que encerra o caso do ex-presidente Lula, que nós levamos aquele órgão em 2016. A ONU nos mandou uma decisão que acolhe todos os fundamentos que nós apresentamos. Então a ONU acolheu a violação grosseira de quatro artigos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, da mesma forma que nós apresentamos no comunicado que foi apresentado em 28 de julho de 2016 e que foi posteriormente aditado. A mídia comercial aqui no Brasil tentou ignorar esse fato. No primeiro dia, não trouxe a informação, estava lá em notinha de rodapé, a Globo mal falou do assunto. Só depois que o tema ganhou as manchetes internacionais é que aí a Globo resolveu também noticiar. A gente percebe que essa decisão da ONU foi destaque em várias agências como Reuters, como a alemã Deutsche Welle, como a Al Jazeera, do mundo árabe, jornais em inglês, francês, sites. O mundo inteiro noticiou. Aí a Globo também resolveu contar o que tinha acontecido. Mas demorou, hein? Até porque não haveria Lava Jato sem o apoio da mídia, especialmente das organizações Globo. Vocês se lembram dessa fotografia? O juiz Sérgio Moro ganhando o troféu do João Roberto Marinho, o juiz que faz a diferença. Ali se selou a aliança Globo-Lava Jato. Sem a Globo não haveria Lava Jato. Não haveria essa operação cheia de ilegalidades e perseguição ao ex-presidente Lula. Por isso a Globo tem até vergonha de agora ter que assumir que tudo aquilo foi uma fraude jurídica com o apoio da Globo. Foi uma grande vitória técnica dos advogados de Lula, porque eles insistiram, hein? Esse processo mesmo que está lá na ONU começou em 2016. Naquela época, dizer que a Lava Jato era uma operação ilegal era difícil, porque as pessoas ficavam isoladas. A máquina midiática era tão grande que quem se levantasse para dizer Olha, essa Lava Jato tem problema. É, petista, não sabe perder, defensor de bandido. E no final, o bandido era o juiz. O juiz era ladrão, como se diz no futebol. Então, os advogados perseveraram. Entraram com a ação na ONU em 2016. Demorou quanto? Seis anos para sair a decisão. Que agora chancela. Tem um carimbo internacional. Confirmando aquilo que o Supremo Tribunal Federal no Brasil também já tinha dito. É uma vitória também dos juristas que durante esses anos todos insistiram. Olha, Lava Jato. Não se impressionem com essa coisa midiática. Está tudo errado do ponto de vista jurídico. Então, juristas, grupo prerrogativas, que é um grupo de advogados e juristas que insistiu muito nessa tese. Vitória daquelas pessoas que montaram as barracas no acampamento lá em Curitiba, enquanto Lula estava preso. Vitória da imprensa de resistência, que não assumiu esse discurso oficial de que a Lava Jato era a operação que ia salvar o Brasil. Muito ao contrário. E vitória da persistência pessoal de Lula. Porque Moro achava que ia prender o Lula, que o Lula ficaria desmoralizado, que pediria, pelo amor de Deus, para colocar em uma tornozeleira eletrônica e ele ir para casa desmoralizado e nunca mais voltaria para a política. Deu tudo errado para o Moro e para a Globo. O Lula virou o jogo. Os advogados e as pessoas que insistiram na tese e conseguiram desmontar essa operação conhecida como a Lava Jato. O homem que passou 580 dias preso num processo injusto, curiosamente, é hoje a principal esperança para desmontar o bolsonarismo, para enfrentar o bolsonarismo. Lula vai liderando essa frente que não é de esquerda, é uma frente democrática. E esta semana recebeu o apoio do PSB, esteve lá no evento do Partido Socialista Brasileiro, ao lado do ex-governador Flávio Dino, ao lado de Geraldo Alckmin, que deve ser o vice de Lula pelo PSB. Uma cena até curiosa. O Alckmin, ao lado de Lula, Dino e outros, ouvindo a música internacional comunista, que é uma música típica da esquerda. Não tem muito a ver com o Alckmin, mas essa é a cena também que marcou esta semana. O Lula ganhou ainda o apoio da Rede, com Randolfe Rodrigues, Túlio Gadelha e outros. Faltou a Marina Silva, que faz parte da Rede, mas ainda está magoada com o PT. Lula está insistindo para trazê-la de volta para esta aliança. Conversas também com o Partido Solidariedade, do Paulinho da Força, e com o Partido PSD, do Gilberto Kassab, importante para fechar uma aliança em Minas Gerais. É uma frente para enfrentar a barbárie. A barbárie. É a democracia contra a barbárie. Do lado da barbárie, essa semana tivemos o deboche promovido pelos bolsonaristas, indicando Daniel Silveira, o deputado arruaceiro, para a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. Ele que foi condenado por 10 a 1 no Supremo Tribunal Federal por ameaçar juízes, ameaçar inclusive de agressões físicas e morte. Foi indicado também para a Comissão de Segurança da Câmara. O Bolsonaro fez até um ato de desagravo, de apoio ao Daniel Silveira, dentro do Palácio. Ele vai dobrando a aposta. E também desafiou o sistema eleitoral mais uma vez, o presidente da República, dizendo que os militares têm que estar lá na hora da contagem dos votos. Tem que ter um cabo que saia dentro da sala secreta do TSE e vá para uma outra sala onde os militares vão acompanhar tudo. O que ele acha, o Bolsonaro? Ele acha que ele reescreve a Constituição? Não tem nada disso. Ele está fazendo fumaça para disfarçar os problemas concretos da vida dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado saíram em defesa do sistema eleitoral, contrapondo essa fala de Bolsonaro. Na economia, um quadro cada vez mais complicado. A inflação em abril, a prévia do IPCA, é a maior em 27 anos de plano real. 1,73% de inflação em um mês apenas. Com isso, o acumulado em 12 meses está em 12%. Então, todo mundo está vendo isso, quem vai ao mercado. O que você conseguia com R$300,00 você enchia um carrinho, hoje em dia você não enche nem um terço do carrinho do supermercado. Ao mesmo tempo, no mercado financeiro, a bolsa caindo e o dólar subindo. O dólar sobe, é um sinal de desconfiança com a economia brasileira. Investidores internacionais estão preferindo correr para os Estados Unidos, porque lá também os juros subiram. Então, se juros alto no Brasil ou juros um pouquinho mais alto nos Estados Unidos, prefiro os Estados Unidos ou a Europa, porque aqui no Brasil, situação de incerteza diante da eleição e desse governo que aposta no caos. O Congresso aprovou esta semana um auxílio Brasil permanente de R$400,00. O Bolsonaro queria só até a eleição, era uma coisa eleitoreira. E foi aprovado de maneira permanente e ainda tem que se discutir alguns detalhes. Notícia importante dessa semana também, aí no campo das comunicações, a compra do Twitter pelo bilionário sul-africano Elon Musk, o nome mais rico do mundo. Varia um pouco, mas está entre os mais ricos. Ele anunciou a compra do Twitter, deixando muita gente preocupada, porque ele é de direita, dizendo que vai ter liberdade de expressão total. Os bolsonaristas comemoraram. Será que o Twitter vai virar uma ferramenta na mão dos bolsonaristas em plena eleição? Vamos acompanhar. É o cenário de 2022 que vai se desenhando. Música 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 Amém.